Mensagens no celular de Domingueti indicam que grupo procurou Bolsonaro para negociar vacina. O elo entre a americana Davati e o presidente para tratar do negócio de compras da vacina da AstraZeneca seria o reverendo Hamilton Gomes de Paula. Mensagens no celular do policial, que denunciam o suposto pedido de propina no Ministério da Saúde sugerem que o grupo do qual ele faz parte procurou o presidente Jair Bolsonaro para tratar do negócio de compras da vacina da AstraZeneca por meio da intermediária americana Davati. A CPI da Covid no Senado tenta ouvir os envolvidos ainda esta semana. O elo entre o grupo e o presidente seria o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que foi convocado a depor na CPI da Covid. O depoimento estava marcado para quarta-feira, 14, mas ele apresentou um atestado médico que o impediria de depor por 15 dias. Nesta terça-feira, 13, uma junta médica do Senado foi até a casa do reverendo para fazer uma perícia e confirmou os problemas de saúde. Hamilton se tornou alvo dos senadores após a revelação de que uma entidade comandada por ele teria participado de negociações de vacinas com o Ministério da Saúde. A Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, a Senar, chegou a ser reconhecida pelo Ministério em documentos como intermediária na negociação paralela por 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca com a Davati, empresa americana localizada no Texas. A AstraZeneca diz que negocia diretamente e apenas com governos, sem intermediários. A CPI considera já ter indícios suficientes para comprovar a atuação do reverendo Hamilton Gomes na interlocução entre a Davati e o Ministério da Saúde. Agora, a comissão quer investigar os possíveis laços do religioso com o Palácio do Planalto. Os senadores querem que Hamilton explique conversas que indicam que o presidente Jair Bolsonaro teria sido procurado pelo grupo. As mensagens estão no aparelho celular do policial militar de Minas Gerais Luiz Paulo Domingueti, apreendido pela CPI. O cabo da PM prestou depoimento à comissão no dia 1º de julho, quando acusou o exemplo diretor do Ministério da Saúde Roberto Dias de pedir propina de um dólar por dose na negociação de vacinas. Uma das mensagens traz um diálogo entre Domingueti e Cristiano Alberto Carvalho, representante da Davati no Brasil. No dia 13 de março, Domingueti envia uma mensagem a Cristiano. Estão viabilizando sua agenda com o presidente. Cristiano responde em áudio, pedindo a confirmação. Domingueti, por favor, verifica para mim se o presidente vai atender hoje, ou amanhã ou até na terça, porque aí eu preciso mudar o voo e preciso reservar o hotel, tá bom. Obrigado. O policial responde que já estão trabalhando para agendar, e que me falaram, que estão esperando uma resposta do palácio. Mais tarde, cobrado novamente sobre a marcação, Domingueti responde em áudio. O que eles me falaram, eu nem sabia que ia ter agenda com o Bolsonaro, você que me falou. O que eles me falaram, é assim, que estão atuando fortemente lá, e agora depende é do presidente. Ele não marca agenda, ele fala assim, vem aqui agora, né? Então, assim, de uma forma mais urgente. Agora, para falar com ele em agenda, eles conseguem marcar segunda, terça, quarta, que aí entra na agenda oficial. O que eles estão tentando, é que o presidente te receba de forma extraoficial, entendeu? Devido à urgência, é o que eles estão tentando. Agora, a agenda oficial, eles conseguem marcar, isso aí, o que eles estão tentando correndo é uma agenda extraoficial. Ainda no mesmo dia, Cristiano envia um áudio a Domingueti. É quando aparece a referência ao reverendo Hamilton. Domingueti, agora nós precisamos aí, o reverendo está falando, que está marcando um café da manhã com o presidente amanhã, às 10 horas, 9 horas, sei lá, que vai ter um café com os líderes religiosos, e a gente vai entrar no vácuo, tá? Agora tem que fazer ele confirmar isso aí para a gente colocar uma pulguinha atrás da orelha do presidente, tá? Domingueti responde. Isso mesmo. No fim do dia, Cristiano reclama em mensagem. Reverendo me fez ficar aqui, e até agora não confirmou o café da manhã com o presidente. O policial responde. Ele está aguardando a resposta do cerimonial com o presidente. Não há registro de encontro do presidente com líderes religiosos no dia seguinte, mas sim dois dias depois. No dia 15 de março, Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto líderes religiosos para um encontro de duas horas. O nome de Hamilton não consta dos participantes do evento. No mesmo dia, às 17 horas, Domingueti pergunta um auxiliar do reverendo Hamilton. Como foi a visita do reverendo ao 01? A Mauri responde. O reverendo, nesse momento, está com o 01. A Mauri é identificado na agenda de Domingueti como a Mauri Vacinas Embaixada, uma referência a outro nome usado pela Sena, de Embaixada Mundial pela Paz. Já no dia 16, a conversa de Domingueti é com o reverendo Hamilton. O nome registrado pelo policial em sua agenda é reverendo Anderson, mas a TV Globo apurou que o número é usado por Hamilton. Questionado por Domingueti sobre atualizações, Hamilton diz. Ontem falei com quem manda. Tudo certo. Estão fazendo uma corrida, com pliância e da informação da grande quantidade de vacinas. No mesmo dia, outras duas pessoas ligadas à Sena citam a possível reunião do reverendo com o presidente da República. Registrada na agenda como Maria Helena Embaixada, uma auxiliar do reverendo diz ao policial. Ontem o revisteve com o presidente. Já um interlocutor registrado como Renato compra vacinas Chapecó diz. Ontem o Hamilton falou com o Bolsonaro, ele falou que vai comprar tudo. Em entrevista na segunda-feira, 12, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado se conhece o reverendo Hamilton. Olha, se eu vi a cara dele, pode ser que eu lembre de algum lugar, mas não estou lembrado dele no momento. Eu sei que ele não vai depor nesta semana, por um problema não sei porque alegou. Pediu para adiar o depoimento. Eu desconheço. Em entrevista à TV Globo por telefone, o reverendo Hamilton negou que tenha conversado sobre vacinas com o presidente da República, mas não soube explicar a quem se referia ao falar que havia conversado com quem manda. Hamilton. Mas não, eu não estava na reunião, eu não compareci. A informação que me passaram é que haveria de desmarcar essa reunião de líderes por compromisso em uma igreja católica e ia rezar. Não houve. Repórter. E o senhor, o senhor mandou essa mensagem no dia seguinte para o Domingueti dizendo. Ontem conversei com quem manda. Quem que seria? Hamilton. Bom, conversei com quem manda. A gente pode ter assim várias ideias de que quem manda, né? Quem manda é quem está na frente. A gente conversa. Quem manda é quem está na direção, né? Repórter. Quem era nesse caso? Hamilton. Bom, era. Várias. Várias situações. Várias situações, a gente, era uma questão assim, que a gente não pode direcionar para de fato ter uma resposta concreta nessa questão. Repórter. O senhor não lembra quem era, porque quando coloca para o Domingueti nessa mensagem. Hamilton. Não, eu não, quem manda tem que ver, né? Várias, o dia que fosse, a hora que fosse. Ele fica passando muita coisa, fica atendendo vocês e, assim, fico sem uma resposta. O Palácio do Planalto não deu retorno ao contato do Jornal Nacional. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.